Eu venho da escola com umas gravações de samba de chula para mostrar que estou com o saudoso do professor Lideberg Cardoso. E o professor Lideberg, com toda a sinceridade que ele tinha, disse para o Roberto Alberto, eu quero muito lá assistir, mas aqui na escola não tem espaço para isso, não tem uns interesses, não há interesse nisso. Passados muitos anos e décadas, o tempo é rei, né? E a gente se transforma. Hoje, teremos todo o interesse. Eu vi com o Gil aqui, eu vi com o Gil aqui, era na época do Expresso também, um Expresso, e o Gil tinha feito o Expresso, mas logo depois que ele faz a introdução, ele sai da chula de cabaça e vem para a formação normal da música que você pode detectar. E ele faz a música toda, não é? Depois que ele faz o... Indórdia. Seria assim. Aí o Gil aqui, o Gil aqui, o Gil, o Gil era... Que afirante, né? Então, o que a gente pegava, misturou essas escolas, né? E eu me preocupo muito, me preocupo muito com coisas absurdas que acontecem na vida. Então, eu não conseguia ver diferença naquilo que aparecia para mim, porque eu só via aquilo que eu queria ver. E foi através de Gil e Lindenberg que eu aprendi a ver as diferenças e aprender que só existe igualdade a partir dessa diferença. Se não houver diferença, não há igualdade. Não é? É um pensamento burro da razão que a igualdade pela igualdade não existe, nem na matemática. Então, é importante ver que a música, ela quebra isso, né? Mesmo com tudo, tudo que procura saber, do tempo, daquilo, saber que o tempo, o tempo, ele é impertinente. Ele é absoluto, também. Como todas as coisas absolutas, como o vazio, como a morte, como o rio, o caminhado rio. E o tempo é assim. Nós passamos pelo tempo, mas o tempo se permite. Como o rio, se nada por ele, mas ele não é um impertinente lá. E nós somos variantes desse rio. Que resultado. Até morrer isso aqui. Foi, 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 foi. De novo, né? É, sou eu. Gente, bem-vindos. Obrigado pela presença. Agradecimento de vocês. Sua presença. Ela dispensa apresentações, ela dispensa qualquer tipo de comentário. O que importa é que a gente consiga fazer no espaço da Escola de Música, num espaço que é de música. De todas as mãos. É bem-vindo. Obrigado. Hoje é um dia especial. Mês sete de setembro. Esse mês se comemora caro luto por todas as partes. Não é? E é um mês que você pode dizer, a chuva, isso, a chuva, essa coisa do chamado chuva, começa exatamente um novo encontro da viola com o Batuque, de 200 anos. Eu estava aqui, Batuque, quando a viola chega, no meado do século XIX. Não foi saída em 1850. Quando fecha-se a Bahia de Benin, né? Eu venho aos sudaneses. E aí se encontra com os bancos e aquilo. Aí se cria, sabe? Um grande cruzidrato. Pedra pisada de preto, ou luz, o banco sudanesa. Essa é a nossa cruzidada que nos deu esse comportamento. E a chula nada mais é do que o comportamento que foi traduzido em canção. Não é uma música que você pode pensar como canção. Uma vez eu tive um amigo, minha filha, psiquiatra, e o fato de tocar com ele em música, e eu levei ele para Santa Amara. Ele é paulista. Quando chegou no... Ele veio para mostrar, achando que eu estava fazendo uma coisa belíssima, levei ele para olhar um grupo de chula tocando. É uma coisa que você tem que chegar e conviver. Se você não começar a conviver com isso, você não vai fazer. Não vai entender. Porque não é para se fazer cultura. A cultura se vive. Você faz arte. Por isso que arte é exceção. A cultura é a regra de comportamento. É a lança de costumes que geram comportamento em um pouco de lugar. Porque somos variantes do tempo. Somos variantes da unidade. Não somos um. Porque o um não existe. O um não existe. E você imaginar que o próprio apocalismo ficou louco quando caminhou de um ao nove e enlouqueceu, porque não teve o que chegar. Como continuar? Foi necessário que tivesse alguém que pensasse no zero, inclusive, para dar continuidade, com os braços abertos, para você encontrar os dois lados e o equilíbrio da vida. Mas isso é a filosofia? Sim. Claro que é a filosofia. E a música é o quê? A música é dó, ré, bifá. Quem pensa assim está enganado. Isso é uma maneira que da que a razão achou de nos aproximar. Isso é muito bom. A escola é muito, faz muito bem. Tem que ir para a escola. Né? A escola é... Eu, antes de fazer o que faço hoje, eu fui... Eu fui... Eu fui... Eu sou da família. Eu caçulo ali oito irmãos, de pais velhos. E aí, minha irmã foi formada em música, violão. E eu... O violão era aquela coisa. Sabe como é que ensinava violão na minha terra? Eu pensei que você não vinha. Veio por causa de Roninho. Por causa de mim, não. Obrigado. Robertão. E aí, isso acontece de uma maneira muito, muito rápida na vida da gente. Na linha evolutiva da gente, a gente nasce, nasce. E, se você só vai entender isso, quando passa pela idade da compreensão, esbarra na sabedoria. Até então, não dá para perceber isso, porque a razão não deixa. Você nasce inteligente, que é natural, porque a pessoa não nasce inteligente, vive a infância e a adolescência, toda a inteligência, refém da razão, achando que é bom da verdade, porque a verdade existe. Isso é o pior de tudo. E você cria a sua verdade, que é a razão, a sua razão é verdade, e você vai. A própria matemática define a razão como um quociente exato entre duas grandezas. Se não for exato, não tem razão. Não tem sentido. A palavra, durante a inteligência, durante a razão, ela é só um nome. Mas quando ela deixa de ser nome, pede o significado, vai para ser significante, e aí que a canção chega. Aí que você encontra na oralidade da canção. E você vai para o lado e já sai da palavra, como o nome esbarra na poesia. E o que é a poesia? A música é ela. A música que sai do silêncio. Eu falo sempre isso. A chuva tem uma coisa engraçada. Ou você tem um tempo assim. Um, dois, três, quatro, não achou, não. Pacum. Vai. Pacum. Pacum. É como se a pedra saísse do vazio e crie um impacto ao chegar na poça d'água. Enquanto não chegar na poça d'água, não tem impacto, não tem som. Porra. Isso não tem a referência. Imagine a dança. É a música real. Que é o movimento da frequência sem impacto. A chura é isso. Os homens cantam. Vão cantando versos para enlotecer a beleza da mulher. E a mulher lhe devolve em sedução. Que não tem nada a ver com sexualidade. O padroeiro da viola, que não era nem santo, que era o São Gonçalo. era o miato. E usava a viola para evitar a procreação. Porque o canto oral, dentro da festa de rua, ele era feio. Eu saía do labor para comemorar a safra. E essa música é muito importante. porque ela ia... Eu estou falando juntando as coisas porque não vai dar assim. Imagina, 45 anos que você se atenta agora. Tanta coisa na cabeça, uma informação. Estou passando aquela coisa que no fundo, no fundo, vou terminar de dizer para vocês que cultura se faz. Ou melhor, cultura se vive. E arte se faz. A gente pode discutir sobre artes e cultura, não. Não dá para falar sobre a comida, não é? A comida vem, se faz a partir da fome. A necessidade de matar a fome, você faz a comida. O que não é comer cabeça de porro? Comer colhão de boi? Comer... É horrível. Comida é uma coisa estranha. Você vai ver o cara do mundo a comida, ela vem da necessidade de matar a fome. Comer um chucrute, por exemplo, eu faço uma vergonha horrível. Na casa de Ferreira do lado, na época, eu era casada com a Tereza Raleão. E na barra, e a Tereza me levou lá para comer. E eu sempre, quando viajo, eu levo a minha farinha. Eu não experimento a comida. Comida é o que você experimenta. Eu não sei nem o que eu sou comida. Eu não sei nem o que eu sou comida. Eu não sei o que eu sou comida. Se for um calmo para comer a farinha, eu come o indói. Você vai ver a comida? O cara botou lá uma fome de um chucrute. Quando levantou, um fedor. Não, batia merda. Era um repolho. Passei a aula de anatomia. Um repolho. Uma cama de repolho. E uma... Um falos. Não, uma fioriça imensa em cima daquela cama que fedia a mão. Eu disse, azedou. Foi horrível, de vergonha. Porque, coisa de constrangimento, uma pessoa que estava tocando com a Maga Betânia, com o conselho da Maga Betânia, não sabia o que era um chucrute. Você não conheceu. Mas estava lá, diante de Maga Betânia, um provinciano, um capiado. E, esqueci do que isso, não avisaram para ele, porque era o tal. Só estava lá. É uma comida, hoje até, já tentei comer. Mas eu rejeito, é uma coisa natural mesmo. É a minha coisa, oferecer uma insola para alguém que vem de fora. Mais um bife, um feijão, está bom demais. E vai embora. E essa coisa, a minha filha, aí eu vou levando essa coisa de comportamento. E como todos os meus conterrâneos saíram, saíram de lá, a sua maioria, o Manuel Araújo, que agora se foi, o Caetano, o Jorge, em Portugal, todos saíram. E eu, eu acho até que eles saíram para me preservar dessa coisa. Porque saí da sua terra, está aí. Eles são as histórias terríveis, mas eu não vou contar isso aqui. Mas é difícil para mim, negociar os meus costumes. Eu não sei fazer isso, não evoluir a tal ponto. Eu queria. Isso é de uma burrice. O barriso não é de uma burrice. Eu sou exemplo de burrice. Eu sou exemplo de uma pessoa burra. Porque não entender a cultura alheia, não comer, cara. A comida, não experimentar a comida, é uma coisa, mas na minha etapa, não experimenta mais nada. Não dá, eu olho, eu olho e ela diz, não, o irmão já sai logo. E eu, para me segurar mesmo, mas eu vou dizendo isso, não vou fazer isso, não vou viajar para um hotel, eu fico no hotel, vou para casa de um filho, vou para casa de um amigo, e digo, eu vou fazer um feijoada, uma coisa assim, porque hotel é complicado. Primeiro que você fica, parece que ele está na UTI. Você vai lá, não parece o seu vizinho. Isso constrange um provinciano. Porque eu vivo de fofoca. Eu vivo disso. Eu vivo, nem como não viver de fofoca. adoro respeito, falo mal por trás, porque eu falo, respeito, falo mal por trás, porque eu fui criado a vida inteira, assim, uma vez. Eu fui almoçar na casa de Portugal, na hora de ir, eu fui almoçar na casa de Portugal, e o dono da paz esqueceu, que estava na mesa, e disse para Jorge, Jorge, joca, se chama de joca, joca. A mãe de Roberto, é uma fofoqueira desgraçada. O porto do garoto disse, oh, minha mãe, deixa eu ir no bestia. Porque eu era muito mais do que a minha mãe. Era o que eu era louco. E essa é a vida no interior. Entendeu? Então, eu estou falando essas coisas, para você ver como é que eu sou uma pessoa extremamente. Eu sou feliz, muito feliz. Tem um amigo meu que fala assim, não, Alberto, você podia viver muito bem. Em outro lugar, como que você sabe o que você faz? Ah, eu engano. Eu sou feliz, porque eu moro por lá. Porque meus amigos todos, eu vi a saída, que pagaram e sofreram para conviver em outro lugar. Hoje eu convivo. Hoje eu consigo dizer que sou avô de neto paulista. Em Salvador, eu já fico, consigo ficar em Salvador. Meus netos nasceram aqui, as filhas de João, meu filho, a filha de Flavinha. E sou neto, não é brincadeira não, uma bela. Neto é melhor do que filho. Se eu soubesse, eu pulava. Agora tem os netos. Ela não tem coisa melhor do que o neto. Porque você não tem compromisso com nada, e é uma excrevação, e você fica ótimo. Neto é isso. Você toma chocolate, o pai e o Chia, tome. Tome o seu colher, eu vou dar. Então você faz uma coisa mais leve, mas com a filha você tem compromisso, educar-se. A hora que ele fala, o pai é isso, é uma coisa absurda. Não conheço nada pior para a filha do que pai e mãe. eu me diga. Eu me diga. É um palo, um espalo desgraçado. O pai é chato. E mãe um pouco pior. É uma dupla filha da puta para um filho, se eu potei um, é bom que eu tenho 10 filhos, porque ele esquece primeiro, se pica e vai embora. O último vai penar um pouquinho, mas eu sobrevive melhor. Mas eu nem para quem for falar, eu estou falando de mim, da minha vida, como eu vivo, ainda vivo, moro em Santa Mara. Estou aqui porque passei... Esse ano que passou, estou com a minha paluna tudo agora, porque passamos. um ano difícil. Eu e minha mulher ficamos no hospital três meses. E foi difícil. Não foi Covid, não. Foi uma coisa absurda. E naquela laburda e saímos pela fé. Que amigos, amigos. E foi uma coisa que hoje, para mim, sim. A fé exaltou tudo, tudo. E os amigos que eram médicos, que são amigos até hoje, de infância, e também alguns no caminho, que vêm me reforçar, mas foi muito bom hoje ter passado esses três meses morando no hospital para saber o quanto dói a dor do outro. e saber que você é a outra. Você nasce, caminha para você. E nesse rio, nessa avaliação, tem muitas pontes. Muitas pontes. E você vai caminhando, 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 e vai se encontrando com você no outro. Porque o que você quer mesmo é se encontrar. E esse desfecho só dá quando existe uma... Vou voltar a matemais, pelo axioma de Bhaskara, século XII, dizia o seguinte, que os opostos estão mesmo à distância da origem e a sua fusão é da origem. E na origem tudo é modular, tudo é absoluto. É por isso que quando você pega uma pedra e atiça na poça d'água, o um não existe. Porque se contra o um, a razão permite-se continuar a partir do impacto da pedra. E o Hermógen dizia o seguinte, jogaram uma pedra na tranquilidade do lago. O lago comeu, sorriam ondulações, e cultuam a tranquilidade. Olha que beleza. Isso é música, isso é chuva. E o impacto do centro está protegido pelas frequências que ele produz. Por isso, eu tenho uma nota e várias frequências. quando eu levei meu amigo para ele ver aquele show, espetacular de pessoas dançando e cantando ao mesmo tempo, e nada ensaiado. E tudo se formava no caminho. Ia fazendo, e tudo uma coisa e outra, ia se formando. E essa coisa, e uma coisa que é surreal, que é uma coisa que a razão não percebe, são os harmônicos. Ele vai, se organizando, eu fico indignado quando alguém diz assim, ih, o fundamental está desafinado. Você sabe o que desafina? O corpo. É a roupa. O corpo é a melodia. E a melodia nunca pode estar desafinada. Não deve estar desafinada. Ninguém pode dar uma nota só, que é acompanhada pelos seus harmônicos, ajustada pelos seus harmônicos, e o impacto central ela é revestida dos seus frequentes, não pode estar desafinado. Agora, o que faz desafinar? Se alguém faz uma corrida sozinho e tirar o segundo lugar, isso acaba onde eu chegar. Não é verdade? uma coisa. Não é verdade. Eu descobri que porque é o que existe. Você tem que ter que entrar em si, e tem que ir por um tempo. Você tem que ter que ter para você, e também, e o que existe. com três anos é uma miséria, mas é um pai horrível, e meu pai não era um pai qualquer, era um pai velho, minha relação era de um menino, inteligente como qualquer outra criança, e a relação com meu pai, que ele estava voltando para a casa real, e eu saindo para o meu caminho. Olha que beleza, conviver com a presença dessa ausência era muito cruel, e eu comecei a pensar, olha como eu cheguei para a música, eu comecei a pensar que a vida é uma razão, e nesse caminho eu encontrava uma razão, porque eu resolvia, e encontrava meu pai, e encontrava, resolvia essa dor, e aí nada, a razão, caminho com a razão. Quando eu comecei de hoje em Portugal, eu com o Jago de Zerra, que fica estipulado nessa época, era clássico, científico, anos, anos, anos 70, sabe que o científico você usava o livro Jago de Zerra, Alguém foi aluno de Otamar, alguém conhece Otamar, grande quanto foi na época, e no Atemático, onde eu não me lembro, Noura Bastos, um belíssimo, se me parecia alguém com o Fonhinha, o Alain Silveira, igualzinho ao Alain Silveira. Aí eu pegava, e Portugal não vai ter, ele vai ser assim, fazia música, do jeito que, não, e Portugal disse, não, não é assim, Portugal não é assim, nada é assim, até pode ser, mas não é. E foi quando eu conheci a palavra, fora do nome, aí já me deu uma outra direção. Eu vou revelar uma coisa para vocês, eu não faço música, aconchimento na mão, eu só pego o violão depois, eu já fiz a música. Eu nunca fiz uma música no meu nome, meu filho, uma vez, foi em Zé Tavares, e eu sabia que nem porquê que era, quer dizer, convivendo, porque meu pai, o exílio de meu pai, as coisas assim, eu me lavei, e me trouxe uma letra, uma letra de prefeito, e aí ele escreveu sobre isso, e aí eu fui lá, ele mostrava como fazia música, eu saia lendo e cantando. De tanto convivência com o exército, aí é importante, para quem quer ser compositor, não se pode negar, é do livro dos Itanas, de joelhos, nós músicos, temos que agradecer a Camões. Se esse cara, em 1570, no monfrágio, não salvasse Lusíadas, para salvar a mulher dele, ele ficou viú, morreu aí, deixou a mulher morrer, mas salvou os Lusíadas. Mas Lusíadas, não diria Lusíadas, quebrou, quebrou as décimas espanholas, ele vai morrer lá em 1580, mas foi ele quem nos deu essa possibilidade. E tem uma coisa maior, eu estava vindo de Portugal agora, o mês passado, não sei se eu lhe falei isso, lá, e eu descobri que foi a família real que devolveu a língua, o movimento da língua, o Jerônimo? Não, Flávio. E aqui foi devolvido para eles, a língua portuguesa brasileira. Você acredita? Impressionante isso, alguém sabe isso lá em Portugal? Lá em Serpa. E aí eu fiquei grilado com isso, porque eu fui atrás dos versos, porque Chula é o verso, o verso cantado. E se você observar bem, tem coisas engraçadas na música brasileira. Vamos lá. A língua é paroxífona, a última tônica está na palavra, que é paroxífona. A língua é neolatina, exceto o francês. Neolatina. Então, Quando eu li a terra dentro, com a fogueira de São João, a houverna tônica está no jão. Aí você vê que a língua está parecendo o francês, a tônica na última, o oxífona, deixando de ser paroxífona. Quando eu li a terra dentro, com a fogueira de São João, eu perguntei, ei, arredondido menor, adeus do céu, ai. Olha que beleza. Não é genial isso? Então, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dez, sem. Eu vou, eu vou, é a distância da pedra, da mão ao lado. Eu vou. E você está começando a montar as músicas a partir dessa língua. Porque quando você fala, você já canta. E tem um detalhe. O mesmo negro que foi para aqui, veio para aqui, eu vou para Cuba. E Urubá. O povo é Urubá. Se você vai em Cuba, eu estive lá no Capinã, e esbarrei nas décimas lá, eu fui na casa do Pablo, melhoras vezes, vamos almoçar com ele, e a conversa rolou, ele falando sobre isso. que a língua, a comunização, fez com o Ijexá, lá virasse o Almakô. É uma inversão, o Almakô e o Ijexá. Nossa Ijexá vem no estado de Oxobô, nos cultuas as Oxões. E aí você vai montando isso, vai entendendo como esse comportamento vai virando. Eu estou dizendo isso para você dar importância da língua no canto de labor. Tem versos, versos de quase silva, não é? Quero trazer silva, não pode ser? Isso é impossível com as vezes aqui, porque a Penã não está, o Portugal morreu, eu estou fudido. Mas, não precisa se para, na cabeça, não é isso, isso, corrigindo, pode não estar contado. Mas, o tetra silva, tem uma chula que é genial, a Marcos, a Marcos, a Marcos, a Marcos, não é isso? Ele não quer você, não. A Marcos, 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 pode ser. Tem que completar. E o verso Alexandrino, qual é a língua que tem o verso Alexandrino? O francês, que é a soma das erradinhas. Olha que beleza. Uma vez eu conversava com o Ângelo, que deve estar fazendo esse trabalho, que é um trabalho que nós precisamos urgentemente ter o lírico da língua portuguesa brasileira. Enquanto não tivermos isso, não vamos ter um canto. Não é? É difícil fazer. eu me lembro que no Adrigal, na época, o André foi fazer um show comigo, fazer um show comigo, e o Flamenberg falava sobre isso. que era um músico fora do comum, era uma louca, totalmente louca, uma pessoa estranha. Era um gênio. Era um cara que me ajudou muito, sabe? Me ajudou muito assim. E me desiste, não saiu de lá, não. Você sabe, um ótimo encontro com ele quando foi, quando eu gostei do Caribe, Calibre Amor, que era uma poesia concreta que Jorge tinha feito, em homenagem a Cuba. A letra é uma cenoura. É um mapa de Cuba. Cuba é isso, né? E ele faz um mapa de Cuba falando dessa coisa do Hilton, da Cuba, Bahia, Caribe, Calibre Amor, voodú, magia, caravana, Cuba, Salvador, Bahia, a utopia, guerrilha e alegria. Guerrilha, alegria, guerrilha lá, alegria aqui. Nossa fantasia vem da mesma dor por mesma comunidade negra, mesmo tração negra e urubá. E era muito engraçado. E eu nunca fazia música só para um jogão. Eu não tinha outra coisa para fazer. Eu conheci um velho chamado Tum, quando eu ensinava violão, eu ensinava matemática em Acupi, com um colega da Senec, e encontrei esse cara que... Conheço a sua avó, conheço a raça toda. Julandia, carreteira, filho de Tum. Moro ali. Até hoje, Tum morava ali, ele deu a escola. Alguém se usa, ele foi ver o aluno lá. Alguém nos velho lá. Não tem como não ser. Porque o aluno morava em Acupi. De ano foi na aula. É. Isso lá, eu era muito jovem, eu fiz a aula de matemática, fácil aula de matemática, eu decorava alguns pontos, e eu não ia dar aula. Não sei dar aula de busca difícil, você sabia disso. mas matemática é mais fácil. E aí, eu sou matemática, e aí fui lá, conheci esse cara, o Teotune, um sudanês, que era, ah, esse que você conhece ainda, está vivo, velho, hoje, pai de Genebaldo, mas Genebaldo corria não, 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 não ria, não. Genebaldo, aquele animal na esquina, que eu fiz chamado Ramiro, o nome dele é seu amigo, que é uma padaria na esquina, quando você sai daí, pra lá, da, no dia da padaria, de lá de baixo, na padaria. Não, você tem que, olha, minha função como músico, e com exceção, como arte, eu quero, vem aqui, para chamar vocês, e vem lá, porque não tem função, eu vim para aqui, falar sobre as minhas matrizes, e você não vai me experimentar, você vai ser muito melhor, eu estou aqui com, a tradução, não é uma coisa que represente, muito de perto, a tradição, a tradição, é o que é real, é o que é, a arte existe para isso, para fazer, a tradução, levar, aquilo, que, o comportamento, por isso que eu fico, puto da vida, quando alguém pega um truco cultural, e leva para passear, para viajar, eu estou muito medo disso, fiquei assustado uma vez, que eu vim aqui, eu cometi esse erro também, eu vim fazer o show de Salvador, e trouxe o negro fugido para cá, e o senhor Orlando Tapajós, um estúdio cuidado com o trio, aí surgiu aquela negrada no trio, com o pá, e a cumpra, ele disse, não, não vai se dar para o seu truco, e o pior, que tinha uma arma, de festim, o negro fugido, que é uma coisa belíssima, um teatro, de chorar, lá no Renato e a cumpra, e aí deu uma santinha, e aí, coitado, corre com o chão, a polícia veio, olha o triste peso, que é a falta de inventário, a falta de estado, o comportamento de um povo, a polícia veio para prender, a polícia veio com a revólver na mão, porque tinha um cara, com um tênis pinga, e o dez pinga, não era nada, eu queria te socar, e eu falei, pá, aquela coisa, eu não imagino, imagino, falta de aviso, os assustam ali, é brincadeira, fugir, o capim do mar, é uma coisa bem, é cultura, é cultura, então, é, não, isso é teatro de rua, é uma coisa, é uma coisa, não dá para falar sobre isso, tem que fazer um teatro, e ir lá, eu vou ouvir a vocês, para cada dia, a gente veio para o Rio de Janeiro, para São Paulo, então, Pauliano e Zandamaro, pô, é, sim, tem, tem risco, lá tem, tem risco, mas a cidade é maior do que aquele, eu costumo dizer, que na minha cidade, eu não sou artista, eu sou cidadão, eu sou artista, na cidade dos outros, que eu ia voltar, para passar de volta, no bolso, eu chego lá, toco para ir embora, mas, eu vou comemorar, mas, o artista tem isso, porque na minha cidade, eu presto contas, lá, eu faço toco na feira, eu toco no mercado, eu toco para todo mundo, para saber, olha, você sabe o que me garante, a minha condição de estar aqui, falando sobre isso, quando o meu vizinho, e quando o jurandinho, se emociona, que acha que eu lembro para dele, tocando, você acredita? Ele diz, você lembra para o papai, não tem nada a ver, porque o pai dele, dizia isso para mim, quando ele dizia, se eu estou, eu não estou conseguindo tocar igual o senhor, ele dizia, toque igual a você, porque você não sou eu, que beleza, que beleza, a comunhão, das variantes, gerando uma unidade, que só existe no campo natural, no sensitivo, não tem outro sentido, só a espiritualidade, pode explicar isso, e só vocês conseguem, a espiritualidade, você chega, a dimensão da... Depois, eu por exemplo, eu dei muita sorte, porque tem convidido com o meu pai, o velho e o menino, então eu amadorci muito, a perda do meu pai, foi para mim uma salvação, filho caçula de paz, velho, fazendo o que queria, e a mão pela cabeça, foi tudo certo, e seria um grande imaginar, um bandido, um moleque qualquer, mas, perto do meu pai, aí também é um susto, eu não era mais filho do meu pai, era o nome da minha mãe na rua, não podia fazer nada, lá eu fiz Chiquinha, aí, o frio, aí você é o homem, não possa ser um homem de verdade, então, eu falo sobre isso, para você ver como tudo isso influencia, está dentro da minha canção, está dentro da minha música, a minha música não é nada, mais, nada menos, do que a tentativa de criar o inventário, o inventário, e hoje eu venho, para sensibilizar as pessoas, quer dizer, tem a parte pior, meu pai tinha o Ru, quatro pessoas, quatro tipos de problema, e coisa que eu não gostava, é um Ru. Primeiro, político, segundo, corretor de imóveis, advogado, e artista, e explicava, piamente, sobre isso, o artista dizia assim, porque, na minha casa, só vivia, só cabelo, músico, todo mundo, e ele, minha irmã, tocava violão, e todo mundo tocava violão, inclusive ele, mas ele tinha medo, de artista, porque ele achava, que todo artista, para ficar em paz com o senhor, e preservar os seus segredos, se afaste da sua terra, e é bom, é bom, porque você, se eu não morasse em Santa Mara, ou ainda, eu dizia que inventei a chuva, quem ia me contestar? Eu posso sugerir uma coisa? Deve. Em homenagem, aos seus parceiros, particularmente jovens, sim, nosso irmão. Sua mãe, sua mãe, dona da paz, sim, a essa história toda, rica, que é você, o tal que eu me choro? Pois não, eu quero falar um pouquinho, 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 um pouquinho, eu quero falar 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 um pouquinho, Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não É verdade, é verdade, é verdade Você sabe que a função da chula é soltar, desparafusar ombigo e deixar o cu cair Não é uma frase minha, é aquilo do prato Quando você toca a chula é uma coisa que é formigagem que dá no rabo E as pessoas do prato, é uma coisa que são o chula, é uma coisa que é uma coisa que é bom E as pessoas saem para cima de uma piaba a Chula, né, com a Iranzia, ou, vou tomar uma samba de aula, não, eu toco Chula. Toco Chula? Porque a Chula é o encontro da viola com o Batuque, de 200 anos, que gerou o canto violado. E a viola só sola para a mulher dançar. E quando se canta, a mulher não dança, bate palma. E tudo é cantado para que a Elra apareça, essa é a doção, né. Quem entrou na roda, foi uma mulher, tudo é cantado para a mulher, tudo. Não fui eu, Morena, que fiz a arenga ao seu pai, não fui eu, Morena, e é tudo corrido. O samba de roda é o samba corrido, é o mesmo. Porque as Chulas são versos, são todo um rito. O homem canta, a viola chama, a mulher sambar, depois a mulher sada roda, a umbigada, essa coisa. Tanto que a palavra semba é um giro em torno do umbigo. O samba, isso acontece no Brasil, o século XX. Mas até então, o Gustavo Laird fala que o samba, antes do samba, é a chula, é o canto violado, o verso das parlendas. Eu não sei até hoje por que se chama de parlenda, porque parlenda é um verso para criança de criança, não é uma coisa parlare, parlenda. Eu não sei por que chega a parlenda para a chula, mas a chula tem um verso mesmo, é montado em cima de um ruim político, uma coisa, todo o lele, meu amorelê, no cabra bem chá, alguma coisa que eu orobe. É todo um histórico feito do cara que está lá na cama. As paredes. As paredes, existem dois, um canto, outro para a escola. A ladainha. Você sabe, uma coisa da ladainha, ela é cantada no dia de hoje. Primeiro tem as ladainhas, depois tem o pai da chula, depois é que faz o samba de rosa, que é o samba de rosa, está para a chula, como uma fochê, e está para o canomblé. Uma fochê é a parte profana, canomblé de rua. A chula é isso. E o que eles faziam as festas, porque era muita confusão, era muito longe, se viviam muito, e era um pau que estava, muita porrada, era um inferno. Porque o cara, rapaz, é uma situação muito engraçada. Tem um, parece que não, mas tem uma organização por trás daquilo ali. Tem um cara que fica olhando todo mundo ali. Não é uma coisa tua, não. Isso é uma organização natural dele lá. Então é um problema muito bem montado, muito bem feito. Tem coisas assim, por exemplo, o Portugal me ajudou muito nessa coisa, porque era difícil entender o processo de como montar a estrutura. E teve uma vez que eu fui para uma festa onde tinha marujo. Marujo, o marujo é um terrível, ele faz miséria no canomblé. Ele joga pedra, joga, joga, joga. Não respeita nada, ninguém. E uma vez, na casa de Dalva, na cachoeira, bateu uma coisa de gato lá. É ida, não respeita ninguém, alguém tem que segurar ele. Tem umas porradas ali, porque ele é um marujo. e eu comecei a fazer o marujo, mas no padrão normal. Eu sonhando quando volto do mar, volto com a água doce para o mar. E me entrego aos balanços da rede, bebo, marco, ser, vou morrer na mar. E me entrego aos balanços da rede, bebo, marco, ser, vou morrer na mar. Mas aí estava estranho, porque não se tratava do marujo. Aí eu procurei os amigos do violê, do nininho, enfim, que gravou, com o Alcione, de Maré, aquela canção. Eu ouvi de... Pronto. É. E aquela viola dele, de nininho, porque me ensinou a pensar, tocar esse tipo de canção. Então você viu tocando, foi o marujo. Aí ficou assim. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Eu sou... O que é 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 o que Aplausos était à peuples. 0717191919191919191919191919191919191919191919191919191922. colocar a minha tradução perto de uma tradição que é muito mais importante do que qualquer tradução. Mas, às vezes, minha boa bate palma e fica comigo lá. Você está se perdendo nisso. Mas o Tony foi um dos grandes violinos que eu conheci na minha vida. Tocando a chula, a charel. O charel de Tony era de fazer de chorar. Você sabe, em 80, nós estávamos no festival da Massa, com o Chaudré. E Caetano tinha feito uma música para o Rio de Santa Marta. Foi a maior polícia. É a maior polícia que me caga em mim. É uma miséria. Acabou o Rio. Acabou a cidade. E o Rio Subaé não tem como. Não tem nem poder para resolver as questões do Rio. A linda acabou. Uma cidade que mata o Rio, mata a sua gente. Naturalmente, o Rio mata. Você morre com ele. E ele fez uma canção Purificar o Subaé. Que era assim. Esse padrão amônico, para a chula, para a gente, é isso aqui. Em vez de ser em pé, uma vara, um pé que você balança assim, você bota lá deitado. É como você amarrasse boias uma na outra e jogasse e deu tempo lá do rio e vocês caminhassem pela boia. Então, você não sabe a boia da boia na frente é o que vai atrás. Pouco importa. Essa é a visão que se tem do comportamento da chula quando você vai trocar. Então, você vê aquilo não no plano vertical, como se fosse o cais no rio. É o rio sem cais. Então, você tem toda a mata ciliar para repousar, descansar e continuar. Então, é um tempo limitado de chegada. E é exatamente a história de um rio. O tempo do rio chegar ao mar é murchiante, mas ele se forma no tempo dele. Você acha que o rio faz túneis? Não, isso é a visão da razão, a razão burra. Que faz túneis, que burro, que broca uma rocha para passar uma coisa por dentro, um carro, depois cai tudo, morre tudo. A culpa é da rocha. Não é? Já viu índio morrer de enchente? Já viu? Não. Aí você fala, o que eu vi, você é tão bom, que lindo. Aí vai se ficar de casa, cai o morro, o morro que você quer se eleva, ele vai ser em miséria e por ser em milagre para morrer. Está errado? Não. O morro que você quer se eleva, está lá em paz. Bonito, belo. Aí se faz uma live, faz uma miséria. É horrível. A interferência, nesse ponto, dá razão. Que não é para resolver, é para destruir. A música, a música, a música do labor, tem isso. Então tem que ter muito cuidado. Sabe? Olha, a minha, eu tenho que esperar o tempo dela, por isso que a cultura é assim, vai se fazendo. Aí pensa, mas você se adora com seus filhos? Então, não é nada demais, é porque eles nasceram nisso, eles vivem nisso. Ele não quer dizer que Munir, vai fazer a Mara, fica lá, Pipoquinha, ah, eu adoro. Agora estou gravando com o... O que é meu nome dele? A Milton, mandou para mim, pedindo que me mandasse uma canção para ele, para ele botar, é, ele me ligou, agradecido, mandei uma canção para ele, e ele está apaixonado, que vai gravar comigo, me dá essa força também, porque a Milton é um monstro, é um miserável, que rapaz doente, é desgraçado, eu disse aí, que desgraça que você tem, porque o menino é um viado, o Pipoquinha, esse povo, logo eu conheci alguns assim, o Nico era assim, o Nico Assumpção, o Nico era um rapaz complicado, mas agora, conheci o Rafael, eu era almoçando, o Rafael vinha aqui, se encontrava, era uma pessoa muito ligada a mim, eu ali, levava os meninos para o Rafael, ele chegava lá no pedaço, e ele falou, o senhor Fernando, e aí, a gente ia lá levar o Gustavo, e aí, eu vi o Rafael, mas essa geração agora, eu disse, meu Deus me livre, eu tiro, pelos meus filhos, eu não consigo tocar com eles, eu vou de descarado, porque eles, eu sou pai, tem que me respeitar, senão que eu morro, eu não me atava, é o que é isso, a antiguidade é posta, mas se eu facilitar, eu toco, porque eles vêm, de calma, calma, de fazer 70, assim, eu não sei, e não dá para ser assim, mas eu, eu to muito feliz, feliz, por esse convite de um roninho, e além do mais, eu tenho um roninho com um filho, todo mundo sabe disso, pela relação que eu tenho com ele, comigo, eu sei, não, tenho, mas a relação era molecote, quando o pai dele, ele levava para o meu show, lá no São José de Raça, o Letiélio segurava o meu violão, ficava comigo do lado, segurando o violão, e naquela época, eu já me achava um pouco doido, porque eu já achava que a música, ela caminhava como o rio, mas o rio sem cais, e eu como vinha, vinha, refém da razão, e que Portugal me salvou dela, porque ele dava de, Portugal, o apelido dele era Zé Mural, ele não comprava uma roupa, quando ele estava dando para o pagão, ele ia pedir, o apelido dele era Zé Mural, então era Zé Mural, não tinha roupa, não gostava de comprar roupa, gostava de comer, um louço, um cachorro, não era isso, um animal, comia um animal, e depois, passava até mal, quando comia um, e então, ele me ensinou, porque ele estava, enquanto eu andava com Jair Bezerra, ele andava com Guznamurti, e bateu o braço, então eram duas, me ajudou muito, muito, o Jorge me inventou como artista, ele me disse o que era fazer arte, ele me disse como usar a música no verso, e descobri como mexer com a tônica no verso, e isso foi muito importante para mim, quando ele escreve, amar anima, amar anima, amar alina, amar elina, você repara que ele só modifica a tônica do verso, não deixe de ser petatrino, não é, não deixe de ser todo redondido, a menor, mas, está todo o movimento, o movimento do acento, então ficou muito mais fácil, para mim, depois falar isso, o movimento da Acaquez, o movimento do acento, o movimento do antimus, o movimento do crespo, o movimento do adornado, do movimento do, paved Viva, viva com Jesus da Lapa Viva, viva, Amarabilo Amém Outro marquinha, caravana, salva a utopia Que é linda, linda, nossa fantasia Vem da mesma dor, o palmaria, da briga, da linda Outro marquinha, caravana, salva a utopia Que é linda, linda, nossa fantasia Vem da mesma dor Vem da mesma dor Amor do céu, amor do céu, amor do céu Eu vim conhecer, eu vim conhecer São paço, são paço, são paço, pra gente aprender Pra gente aprender Especial Amor do céu 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 Isso é isso não é invenção, não tem condição. Isso é isso não é invenção. Isso é isso não é invenção. Isso é isso não é invenção. Não tem condição. Isso é isso não é invenção. Não tem condição. 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 Amém. 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 Duas, 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 como eu posso dizer, a música popular brasileira, ela está sentada em dois pilares. Um pilar eu já faço, de nascença, naturalmente. Nascer na Bahia é ser caíno. Não tem como não ser caíno. Eu sou caíno, vou morrer caíno e vivo caíno. Não tem jeito. Mas uma outra saudade, eu adoro cantar. Eu geralmente não canto músicas que não é minha. Não é porque eu não goste não, é porque é difícil fazer. E quando eu fui gerador em homenagem a Gonzaga, que foi convidado por Rangelo, há não sei quantos anos atrás, eu e meu irmão, César, foi a única coisa que nós fizemos juntos. Não é porque ele saiu, eu fiquei nessa distância e nós tornamos iguais no meio. César virou... Através dele que eu vejo o mundo, através das pessoas que saíram da minha casa. Eu não preciso pagar esse sofrimento para eu ficar em casa numa boa. Eu de joelhos da cabeça. Eles saíram para ficar. Eu não tenho como pagar isso aí. Mas é uma coisa que é a saudade que nos luta. E principalmente nesse momento. O amor que a gente um dia perdeu. Se a gente for amar. Eu não tenho como pagar o bruxo. Ele faz o seu amor. Eu não tenho que pagar o bruxo. Mas é uma coisa que eu não tenho que pagar. Ele é um dia de cimento. Com alguém que se deseja rever Saudade e conspreia meu cheiro do sul O que me mudou a sofrer Saudade e conspreia meu cheiro do sul 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 Se a gente lembra só por mim Não é porque a gente um dia perder Salva de tete assim Tocar pra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofrendo Põe se a gente vir a sonhar Alguém que se deseja viver Saudade, então se assim Eu tiro um segundo Quem me mudou de sofrer Que me veja voltar Dos braços do meu chão Salva de tete assim Mas florei Amado que me tirou Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, meu reverendo 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 Bravo! If it don't, don't, don't ... learnings about it If it don't want you to talk body Close the wall, don't let me see kinda... I think I need to move like this else can only perform We don't want you to hear like this Oh shoot! E de nada mais se pareça em vento Faço subir a cabeça, vou ter que sonhar Faço que a mão me envelheça o teu coração Mesmo que a vida não parte por esperar Tô ao cérebro e seu repeteiro Se o dedo sem nada, me dá pra ir no jeito Faço o segundo girar, mas estarei sempre tendo Se você não espera passar, você será como sempre aprendido Tornar a conta, mas mesmo que você não queira Eu não quero ser sem nada Duvida essa brincadeira, manda por eu assim Só que o mal do resto me deixou Que não seja o seu, não vai perder Quem não deu nem que deu Quem não quer mais voltar chegou Quem não quer mais voltar chegou Quem não quer mais voltar chegou Se você me ama, não torce Você me chama, não vou Se quiser que eu seja, não sou Tudo que liga No fim dessa brincadeira, manda por eu assim Só que o mal do resto me deixou Não sei de mim 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 Mesmo que a vida não é Se o mundo possa Que nem nada mais se parece muito Faço subir a cabeça o meu teu risco Faço que a mão exce o que possam Eu queira sem nada Eu queira que a gente não Arte por espera Eu não sei de mim Não sei de mim Não sei de mim Eu deixo Será Não sei de mim Não sei de mim Mas estarei sempre Por eu assim Você será Você será Sempre a periú Na vida Mesmo que você Eu quero ser sincero Duvida essa brincadeira, manda por eu assim o sol o 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